Eu descobri que eu era poeta com 7 anos de idade, mas eu aceitei que eu era poeta e eu já tinha uns 30 anos. E nunca digo que foi tarde demais, eu digo que foi no momento certo. Esse espetáculo foi muito transformador na minha vida. Eu sou uma Andressa antes de Bicho Transparente, uma Andressa depois de Bicho Transparente. E o que foi bacana é que foi uma revolução que começou no micro, começou comigo e as pessoas que participavam do processo ali. E isso agora está expandindo, porque apresentando o espetáculo eu recebo relatos de mulheres e isso tem sido muito forte para mim. Eu desenhei um formato de brinco, decidi encapar e aí, olha, ficou bom. E aí, conforme isso foi passando, fui tentando melhorar, comecei a usar para mim. Foi assim que começou a brincadeira com os brincos e hoje eu vivo dos brincos, entendeu? Então eu posso escrever poesia erótica, posso escrever poesia de descobertas, de uma naturalidade com o meu próprio corpo e de descobertas com o corpo do outro. E aí eu comecei a fazer um trabalho de colocar essas poesias no mundo, né? E ao colocar no mundo, você se coloca no mundo, né? Eu tenho muita dificuldade de falar com as pessoas. Se alguém me magoa, tipo, eu chegar para ela e falar assim, você fez isso, isso e isso. Eu tenho muita dificuldade, às vezes eu guardo. E aí depois eu vou escrevendo, escrevo sobre aquilo, às vezes mando para a pessoa, às vezes não, às vezes eu demoro para entender as coisas. Só consigo entender mesmo depois que eu coloco no papel. A poesia, ela me ajuda a elaborar a vida e por isso a elaborar o sexo também, né? Então foi assim que eu comecei a escrever essa poesia erótica, porque ela também me ajuda a entender as fantasias, a entender aquilo que eu admiro, a entender aquilo que eu não entendo. Eu sempre escrevi de alma livre, de alma limpa, mas tem alguns textos que foi bem na época que eu me descobri como mulher negra. Eu percebi que naquele momento a poesia que eu escrevia e o que eu começaria a escrever dali para diante seria diferente. E eu comecei a provocar as pessoas para elas se descobrirem, para que elas se libertem, para que elas cheguem no verdadeiro eu. Eu tenho Tumblr, eu sou apaixonada pelo nu, pelo nu artístico, tanto masculino quanto feminino. E eu tenho um Tumblr de fotos minhas, nuas, né? Tipo, ali eu podia ser um pouco mais livre em relação ao meu corpo, ao corpo do outro, não tinha tabu. E aí depois que eu comecei a fotografar, que eu tirei o sutiã pela primeira vez e fiz um free nipple. Aí passou, aí fiz outra foto com um pouquinho mais sensual, mostrando a popinha da bunda. E depois fiz um nu. E eu tirei a roupa e no dia seguinte deu ter feito as fotos. Eu ainda era, tinha as mesmas qualidades que eu tenho, ainda era a mulher incrível que eu sou, inteligente, batalhadora, sabe? Não foi porque eu tirei a minha roupa que eu fiquei vulnerável porque eu deixei de ser quem eu sou, sabe? Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, clica.